A CIDADE NO BRASIL Acordou para tomar um copo de água? Ah, água? É... Ah, não durmo porque não estou cansado. E o que você faz quando não dorme? E o caminho pela casa? Você é um morcego! Ah, minhas pernas são mais bonitas que isso. Ah, eu uso elas para pentear a carnete. Ah, e é isso que você faz de noite? Também verifico se minha cauda está comigo. Ah, tenha cuidado, ainda parte algo. Ah, tem razão. Eu não posso fazer barulho. Senão posso assustar os ratos. Ah, você fez toda essa bagunça? Eu? Não. Foi o rato. O rato é demasiado pequeno para fazer toda essa bagunça. Oh, oh, peço desculpa. Ai, que tal o agrado? Espera, espera. Você é um animal com bonitas patas e unhas, uma calda, orelhas pontudas e um bigode? Eu já sei o que você é. Você é um gato! Ah, puxa vida! Como você... Ah, puxa vida! Ah! Legenda Adriana Zanotto